Te chamei pra dançar e você aceitou E a gente acabou se apaixonando Um passo pra lá, um passo pra cá Foi mais do bastante pra gente se entregar Um passo pra lá, um passo pra cá E assim nós decidimos nunca mais desgrudar Descidado eu tô, descidado eu tô Agarradinho pro latinho na dança do amor Foi nesse mal que a gente se apaixonou Agarradinho pro latinho na dança do amor Foi nesse mal que a gente se apaixonou Agarradinho pro latinho na dança do amor Foi nesse mal que a gente se apaixonou Agarradinho pro latinho na dança do amor Foi nesse mal que a gente se apaixonou Agarradinho pro latinho na dança do amor